Bem-vindos ao tutorial de como votar na eleição do Conselho Federal de Medicina 2024. Para realizar o procedimento de votação, no dia 6 e 7 de agosto, das 8 às 20 horas, horário de Brasília, você deverá acessar o endereço eleiçõescfm.org.br e poderá votar por tablet, celular ou computador. Para começar o procedimento, selecione o CRM em que mantém a inscrição e deseja votar. Feito isso, será direcionado à página com informações sobre a eleição. Para realizar seu voto, você deve clicar no botão votar. Após isso, você verá a página do sistema de votação, onde constará o nome do seu CRM. Caso deseje alterar o CRM, clique no botão localizado no canto superior direito e escolha um novo CRM. Durante o período de andamento da eleição, você deve clicar no botão votar. Em seguida, você deve se identificar, inserindo o seu CPF no campo designado. Feito isso, clique em Continuar. Você será direcionado para uma nova tela de autenticação, onde irá constar seu número de inscrição CRM e seu nome como eleitor ou eleitora. Selecione uma dentre as formas de autenticação disponíveis, sendo elas entrar com certificado em nuvem, entrar com certificado digital, receber código de acesso por e-mail ou SMS ou entrar com biometria facial. Caso selecione a biometria, será necessário utilizar a câmera do seu celular ou computador. Dê preferência a locais com boa iluminação. Clicando em Receber código de acesso por e-mail ou SMS, você será direcionado para uma nova tela, onde deverá escolher em qual contato deseja receber o seu código de acesso. Selecione o contato e clique em Enviar código de acesso. O próximo passo é inserir o código de acesso de seis dígitos recebido no campo designado. Após isso, clique em Continuar. Informe sua data de nascimento como o segundo fator de autenticação e clique em Continuar. Feita a autenticação, você será direcionado à cédula de voto, onde deverá escolher uma chapa para a eleição CFM 2024. Você também poderá ver mais informações das chapas e seus integrantes clicando no ícone redondo azul de informação, localizado à direita. Selecione a opção em que deseja votar e clique em Prosseguir. Você verá uma tela de confirmação, mostrando qual a opção selecionada. Verifique se as informações estão corretas e clique em Confirmar. Seu voto só será computado após essa ação. Realizada a confirmação, seu comprovante de voto aparecerá na tela. Você pode salvá-lo, imprimi-lo ou voltar ao início. Agradecemos por sua participação na eleição do Conselho Federal de Medicina 2024.